Em meio ao bulício da moderna Belo Horizonte, ergue-se o imponente Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, mas por trás da grandiosa construção, sussurra uma lenda macabra, a história de Maria Papuda, o fantasma do Palácio da Liberdade. Diz a lenda que no local onde hoje é o Palácio, vivia Maria, uma mulher negra e pobre, conhecida como Papuda devido ao bócio que deformava seu pescoço. Quando a nova capital de Minas Gerais foi planejada, a casa de Maria foi demolida, para dar lugar ao imponente edifício. Maria, revoltada com a injustiça, amaldiçoou o local, profetizando desventuras para os governadores que ali habitassem. Desde então, a figura espectral de Maria Papuda é vista vagando pelos corredores do Palácio da Liberdade. Seguranças relatam presenças estranhas, sons inexplicáveis e objetos que se movem sozinhos. Na época, até o governador Itamar Franco teria visto fantasmas no Palácio da Liberdade. E você, acredita que Maria ainda assombra o Palácio da Liberdade até os dias de hoje? Deixe nos comentários.